As mulheres respondem pela maior parte dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida. A participação delas é incentivada de muitas maneiras. Veja na reportagem especial sobre as mulheres. Dona Genesi tem 77 anos de idade e viu muita coisa mudar ao longo da vida. Eu vim conhecer pão aqui no Rio de Janeiro já com 8 para 9 anos, porque a gente não tinha, morava no interior de campos. E aí eu vim, aí com 10 anos eu comecei a trabalhar fora para ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Aí casei com 14, fui mãe, sempre lutando, né? Ela morou por mais de 30 anos em uma área considerada de risco, na beira de um rio em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. A filha caçula, Maria Cristina, também morou com os filhos no mesmo lugar. Perdi muitas coisas, perdi móveis, muitos bens lá, comprava, perdia. Aí, como foi um belo dia, em 2010, deu aquela enchente que acabou com tudo no Catarina. Aí entrou lá, conseguiram, não conseguiram, mancham nada. Aí foi quando eu resolvi entrar no plano Minha Casa Minha Vida. E as duas conseguiram o benefício. Uma casa para cada uma e no mesmo residencial, o Vista Alegre 1, em São Gonçalo. Agora eu tenho meu apartamento, eu tenho minha vida, não preciso ficar me incomodando, perder minha noite de sono. Se chover, eu não conseguia dormir, porque tinha que ficar vigiando o rio. Hoje em dia, eu não preciso mais disso. Se choveu, se não choveu, eu estou dormindo, estou sossegada. O apartamento de Maria Cristina tem 45 metros quadrados. Além do marido, moram também na casa a filha e duas netas de Maria Cristina. Já a dona Genesi vive apenas com o neto e, para ela, poder ter a própria casa é uma evolução para as mulheres. Houve, assim, um movimento rápido no Brasil, né, sobre a vida das mulheres, né, porque a gente era escravizada pelo marido, porque tinha que viver escravizada por causa de um lar. Agora não, agora a gente tem direito de uma casa, viver dentro de um lar, feito para as mulheres. Hoje nós temos mais de 80% dos contratos do programa tem como o seu principal beneficiário a mulher. A seleção dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida dá prioridade para as mulheres chefes de família, aquelas responsáveis pela maior parte do orçamento da casa. Outra medida é a lei de 2012 que determina, em caso de divórcio, a casa do programa deve ficar com a mulher. A única exceção é quando a guarda dos filhos está exclusivamente com o pai. Para nós é muito importante, porque isso reverte na autonomia das mulheres, na autonomia econômica, mas também na autonomia social daquela mulher. Ela passa a se considerar sujeito da sua própria vida. Rita de Cássia cria sozinha filhos e há oito meses foi morar no residencial Zequete, do Minha Casa Minha Vida, que fica no centro do Rio de Janeiro. Ao se inscrever no programa, teve prioridade por ser chefe de família. Foi muito legal dar essa oportunidade para a gente, que é mãe solteira, porque a gente já sofre tanto, porque a gente tem filha abandonada pelo marido, sustenta a casa sozinha, vira mãe e pai. Então foi legal essa oportunidade que eles deram, estou muito feliz. E não é só para as mulheres adultas que uma casa segura faz diferença. As gêmeas Kailane e Rayane têm pela primeira vez uma área de lazer tranquila para brincar. O que você faz aqui que você não fazia na sua casa antiga? Andar de esquete, casa que não podia, andar de bicicleta. E aí agora aqui pode andar. Andou tudo. Tudo na minha vida. Evoluiu muito o Brasil. Dos tempos para cá evoluiu muito. Eu nunca esperava isso. Eu queria que a minha mãe estivesse vivo nesse momento, para ela participar também da minha felicidade. Agora a casa é da mulher e dos filhos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto